O Worldar, Worldar de Power Rangers foi lançado nessa coleção aqui, ele é a adaptação do... Esqueci o nome dele, dos Bruce Hita, das Zew Angel, ele foi adaptado junto com a Rita, que é a versão japonesa da Rita. Ele, na verdade, na série de TV, ele já foi lançado um monte de figuras, tá? Se você for o cara, tem um vídeo hoje dele no canal, tá? Ele vem com uma espada, ele vem com o Lorde Zed, eu tenho ele aqui, mas o Lorde Zed tá em outro lugar, então vou fazer review separado, tá? Então, o Lorde Zed, ele vem de um packzinho na Imaginext com o Lorde Zed, só que o Lorde Zed não tá comigo. Ele é o Lorde Zed, né? Ele... Ele... O Lorde Zed, né? Ele já foi... Ele tem essa versão, ele tem uma versão elegante que vem aqui, tá? Então, bem interessante, né? Ah... O uniforme dele, tá? O Lorde Zed é um... Ele é um... Um alien rico, um macaco, né? Bem interessante aqui. Aqui ele tinha as asas, tá? Só que eu... Sim, que eu... Que bem as asas dele, né? Ele vem com as asas aqui, então é bem interessante mesmo. Só que eu... Que bem as asas, tá? Pra deixar a versão... Ah... A primeira versão dele, né? Não devia ter feito isso, devia ter feito as asas aqui. E... Aqui, né? Ah... O que tá? É uniforme, né? É um... Aqui... É um... Aqui... É um... Aqui... É um... Aqui... Ah... O Elmo, né? Aqui a gente tem essa madruginha, aqui é vermelho, sinto e ó... Das botas. Cê vê, né? Que a fissologia dele não é um humano, é um... É de monstro mesmo. Parece macaco, um macaco azul, né? Ele voltou em Beast Marvel, né? Na... Como o Godamax, um... Assim... Que a versão mais... Mais real, mais... 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 Mas a versão aqui dele tá... Bem legal, ele vem com a espada, né? A espada dele também, pode dar mais... Fazer o que, né? Aqui, ó... E... 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 A articulação dele tá... Cabelo, cabeça aqui, né? Ele vai mexer um pouquinho só, né? Tá... Mexe muito... Tem que mexer... Tem que mexer... Tá... É... O braço dele, mexe... Mas ele mexe só, abriu essa abertura, tá? Por causa da... Dessa... A madruginha dele tá... E vai pra cima e vai pra baixo... Ficou lá dentro do coração no punho... E vai de coração na perna, né? O rabinho dele... O Godali... E perdi ainda mais, ele fica mais legal ainda na... Segundo... Em zão, né? Poderia... Pai de memória... Fica meio burro... E ali, ó... E o... E o... E o rito que eu volto... Tchau, galera! Tchau! Tchau! Tchau!